Essa segunda-feira serviu para mostrar e para fazer a recordação de que a situação atual da nossa Praça Boiadeira ainda é de desova da safra, da desova do final da safra. E mesmo que a oferta de gado terminado está sendo menor do que nos anos recentemente passados, mais uma vez o carretão ficou imbicado no rumo de descida do estradão. O caso que está sendo passado é que, conforme, aliás, já era perfeitamente esperado, considerando aí que o consumo interno está muito acanhado, o que está chegando de boiada engordada no trecho está sendo suficiente para o dono do frigorífico encher a câmara fria e continuar derrubando o preço da mercadoria. Assim mesmo, repare o amigo pecuarista que no mercado varejista de carne sem osso, nos últimos sete dias contados desta quinta-feira passada para trás, o preço médio dos cortes comercializados subiu em todos os estados pesquisados. Com altas aí de 1,3% no Rio de Janeiro, de 0,8% no Paraná, de 0,4% nas Minas Gerais e de 0,2% aqui em São Paulo. Mas a questão mais urgente agora é a gente saber o que é que vai acontecer com a exportação por causa dos problemas que estão sendo provocados pela pandemia na Índia e principalmente por conta da suspensão por 30 dias dos embarques da Argentina. Pois o que tem para ser contado é que essa nossa vizinha de cerca aqui na América do Sul estava fornecendo nada menos do que 20% de toda a carne bovina importada pela China, o que dá aí umas 40 mil toneladas por mês. E se o Brasil conseguir pegar uma boa parte dessas vendas, isso vai ajudar bastante a reanimar o nosso setor exportador. De qualquer maneira, juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 17 das 32 regiões pesquisadas e consultadas em todo o Brasil, sendo que o boi caiu em seis e subiu só em três, enquanto a vaca teve sete quedas e cinco altas.